Vamos falar, você tem TDAH, certo? É assim, TDAH. Com que idade que você foi diagnosticado? Já na fase adulta, com mais de 30 anos de idade, 2012, é, quase 30 anos. Mudou sua vida quando você teve o diagnóstico? Na verdade, assim, em 2012 eu tive uma primeira, foi identificado que eu poderia ter, eu te confesso que eu nunca levei isso a sério, absolutamente diferente do comportamento que eu tenho hoje. Eu faço parte daquela leva de pessoas da nossa geração que entendiam qualquer problema relacionado à saúde mental, como frescura, como falta de fé, principalmente, etc. Se tinha uma coisa, eu sou macho. Exatamente, não preciso disso, eu tenho fé, eu tenho Deus, isso é para quem é fraco, eu não sou fraco. Eu sempre tive uma resistência com medicamentos como um todo. Para você ter uma ideia, eu sou do tipo que, se eu tenho uma dor de cabeça, eu evito tomar o remédio, que eu falo, não, eu consigo vencer, não é uma dor de cabeça que vai me fazer recorrer a um remédio. Então, eu tinha esse preconceito. Então, eu evitei durante muito tempo. E aí, cerca de seis anos atrás, sete anos atrás, uma médica me passou, eu fui me consultar, achando que eu ia sair de lá com a solução. A médica me passou... Você foi procurar por quê? Você chegou no limite de alguma coisa. Cheguei no limite de falta de concentração, de não conseguir ler mais, de não conseguir assistir um filme. E de hiperatividade também. De hiperatividade, de não conseguir dormir, por causa, justamente por conta da hiperatividade, de estresse. Alternando momentos de hiperatividade excessiva para momentos de desânimo total, de não conseguir fazer absolutamente nada. E também uma coisa que pode parecer irrelevante, mas não é para quem vive isso. Hoje, por exemplo, como deputado federal, eu tenho uma estrutura que isso deixa de ser um problema para mim. Mas, para a maioria das pessoas, é. E, para mim, foi durante muito tempo. Que é o fato de... Por exemplo, a questão de você esquecer as coisas. Então, você não pode sair com a carteira, porque, de fato, ela vai ficar em todos os locais que você for. Você não pode sair com a blusa de frio, que você tem que tirar um casaco, porque ele vai ficar aonde você for. Essa falta de organização também... Você tem um assessor do esquecimento? Hoje, todo mundo que está ao meu redor tem que estar atento. E hoje, ontem, coincidentemente, eu indo para o hotel, cheguei no hotel, passou dez minutinhos, a recepcionista me liga, falando que o taxista está aí para trazer a sua carteira que ficou no carro. Então, ainda acontece. Mas você está medicado agora, nesse momento? Não, eu vou chegar lá. E aí, teve uma outra questão que também me incomodava bastante, que talvez seja a principal de todas elas. No meu caso, não são todos os quadros, mas, no meu caso, o TDAH veio associado a uma... Ele trouxe como consequência uma hipersensibilidade auditiva. Então, o barulho, ele me causava dor em determinados momentos. Quase que uma dor física mesmo. Na verdade, pior que uma dor física. Então, eu cheguei a um extremo de sensibilidade auditiva. Tati, para você ter uma ideia, eu já cheguei a interromper. Claro que isso não era o cotidiano, mas em momentos de crise. Por exemplo, eu estar tomando banho e parar o banho, porque eu não conseguia suportar a dor da água caindo no chão. De ter que ficar descalço, na maioria do tempo, porque eu não suportava o barulho dos meus passos. Então, isso causa uma dor, um incômodo. E aí, eu vou chegar no ponto que, para mim, é o principal de qualquer problema relacionado à saúde mental. A invisibilidade. Qualquer pessoa que tenha, por exemplo, um câncer, ela conta automaticamente, instantaneamente, a partir do momento que ela é diagnosticada, com a solidariedade de todos nós. E, óbvio, deve contar mesmo, porque é um momento muito difícil que uma pessoa atravessa na sua vida. Porém, o problema de ordem mental, ele tem um agravante, porque você não vê esse problema. Então, é fácil confundir com preguiça, com... Por exemplo, essa questão minha da sensibilidade. Às vezes, vai entrar e entrar num carro, o pessoal que está perto não pode conversar perto dele. Qual a primeira impressão que você tem? Estrelismo, quem que acha que é essa pessoa, por que que não pode... É difícil alguém entender que aquilo é uma dor. Dentro do carro, você fica mal, todo mundo batendo papo, é incômodo. Sente dor, você sofre com aquilo, é uma tortura mesmo, é uma tortura. Pelo que eu entendi, você tinha uma dificuldade de concentrar para ler, eu achei que você tinha tratado antes. Não, eu consegui narrar, com muito sofrimento, e eu acho que ninguém precisa sofrer tanto para... Porque, pelo que você conta, o seu era bem intenso. Muito intenso, muito intenso. E ele foi se agravando, foi ficando cada vez mais intenso. E fazia você ficar irritado também? Você tinha uns rompantes? Fazia ficar irritado. É a impulsividade, né? Então, fica difícil você manter relações duradouras e saudáveis quando você é impulsivo. Porque o que acontece com a mente do TDAH? Ele não tem aquele freio, né? A minha médica usa a seguinte expressão, ela fala, o seu cérebro é uma Ferrari, porém ela não tem freio. Então, é difícil você ter uma Ferrari se ela não tiver freio. Então, ela não tem freio. Você mete a Ferrari no primeiro poste. A gente não tem aquela capacidade de fazer nem tudo que você pensa, você fala. Então, se eu sinto vontade aqui de falar algo para você, existe uma peneira, né? Um filtro, melhor dizendo. Eu vou passar por um filtro onde eu vou fazer análise se eu devo ou não falar. O TDAH, pelo menos nesse tipo específico, porque existem variações, ele não tem esse filtro. Então, ele sentiu a necessidade de falar, veio a vontade, ele fala. Nos meus momentos de crise, de maior dificuldade, eu utilizava, eu sempre estava com fone de ouvido, muitas vezes em reuniões. Você brigou com o Salles com fone de ouvido. Ao som de Solemio. Então, eu sempre com fone de ouvido, tocando, na maioria das vezes, música clássica, porque isso minimiza o sofrimento ali, que a gente tem muita dificuldade, principalmente com o som mais agudo. Qual?